Música 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 O que é isso? A mira, a mira, a mira. Descubra. Por favor, por favor. Por favor. Foi loucura. Por favor, não sei. Foi loucura, tudo isso? Eu estou loucura. É americana. É uma única cidade. N PS3 Bem, não saia que você esteja. Aqui está tudo. Vamos lá, vamos lá. Nome aqui você está, vamos lá. Aqui. Um dólar, 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 dólar! E aí? Doig o bíliling, não tem nada. Colocindo. Você está em bújã? um um do 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 something e um e Esse nilão é um dólar, mas ele não dá um dólar. Isso significa que ele precisa. Não, não, não. Esse é um dólar. Ok. Sim. Esse é um dólar, ele não dá um dólar. Vamos lá. Vamos lá. Ele não dá um dólar. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Esse dólar não dá um dólar. Não dá? Vamos lá. Vamos lá? O que é? Es Будetes ouvindo Luz Por favor? Transcrição e Legendas Pedro Negri